Bom dia gente, esse é o capacete BF Alegro, é o branco pérola tá, ele é um capacete aberto, a viseira dele vem até embaixo aqui, pega até o queixo na maioria das pessoas tá, o fecho dele é micrometrico, a forração é toda removível, ele tem viseira interna, é legal pra ser usado em scooter, moto alta também aí que o pessoal gosta de usar com capacetinho aberto também, cabe em qualquer baú, tem peça de reposição, todas as peças de reposição tá, o que vocês precisarem de peça de reposição dele tem, aqui você aciona o óculos interno dele, é isso aí, se alguém quiser conhecer a gente tá na Paulista 575 Esquina com Brigadeiro, a loja oficial da BF, beleza? Abraço!